Como vocês podem ver, ele está mantendo o freio motor e consegue estabilizar a velocidade. Olá pessoal do 100% do Motor, vocês vão ver uma dica como usar corretamente o veículo e também usar economizando freio e questão de consumo de combustível. Acompanhe. Tem muito motorista iniciante, ou mesmo pessoas com mais tempo de direção, que tem dúvida na hora de trocar a marcha do carro. Como que ele faz? Ele vai ver pela rotação do motor, pelo contagiro, que seria a faixa ideal, seria 2.800, 3.000 RPM, como vocês podem ver na troca de marcha. Agora, para iniciar, o cara sair do carro em movimento, o que acontece? Se a rua tiver pouco aclível, praticamente reto, com pouca inclinação, você vai fazer o que? Vai engatar a primeira marcha, solta-se a embreagem suavemente, até sentir que o motor dê uma queda de rotação. Então, solta a embreagem um pouquinho mais e acelera. Acelera que você vai ter o controle total do veículo. Você não vai cantar pneu e não vai dar tranco. Agora, troca de marcha, como que você faz? Você, na dúvida, essa dúvida é comum para todo mundo que está dirigindo. Quando você está com a segunda marcha, por exemplo, aqui, ó. Quando o veículo chegar na rotação de 2.800 ou 40 por hora, automaticamente você vai colocar a terceira marcha. Não adianta você levar o giro a 5.000, 6.000 RPM, que você só está desperdiçando o combustível. No caso aqui, ó, nós estamos numa subida acentuada. Então, nós estamos usando o veículo. Primeira. Segunda marcha. Quando nós for descer essa descida, vamos ter que usar na mesma condição, na mesma marcha, na segunda marcha. Por quê? Porque você vai ter o freio motor de auxiliano. Se você colocar uma marcha mais leve, o que vai acontecer? Ele vai deslanchar mais e você vai ter que ficar efetuando frenagem constante. Você vai ocasionar desgaste, excessivo de freio. E, além disso, se o veículo tiver, se a rotação do motor tiver abaixo de 1.000 RPM, ele não vai ter a função put-off. Como vocês podem ver agora, aqui na imagem, quer ver, ó. Você está fazendo a descida. Subimos em segunda marcha. Vamos descer em segunda marcha. O que acontece? Como vocês podem ver, ó. Ele está mantendo freio motor e consegue estabilizar a velocidade, segura a velocidade. Logicamente, você vai ter que interferir um pouquinho no freio. Agora, vamos colocar a quinta marcha. Olha. Ele vai estar a rotação menos de 1.000 e deslanchou o carro desimbesto. Vai ter que ficar constantemente freando para manter o veículo numa condição de velocidade compatível à via. Então, esse ponto que muitos usuários esquecem que tem que fazer a função descida, subida, na mesma marcha que usou para subir e para descer. Para não ter dificuldade de desgaste de pastilha ou até correr um risco maior de supereximento do freio e ficar sem freio. Numa descida longa, por exemplo, de serra, a pessoa que estiver conduzindo o veículo sem ficar constantemente utilizando o freio, ele vai dar fadiga no freio, vai superaquecer o sistema de freio e vai ter o risco de ficar sem freio. O risco não. Ele vai ficar sem freio. Porque quando você chega num ponto de temperatura nas pinças de freio, ele vai criar bolha de ar e você vai ficar sem freio. Beleza? Vocês acompanharam como foi fácil a condução do veículo e os modos de dirigir. Sempre prevendo uma melhor condução do veículo, economia de combustível e também freio. É isso aí. Porque quando você chega num ponto de temperatura no freio, ele vai ficar sem freio.